Então, e eu quero apresentar pra vocês um novo grupo, um novo grupo. Aliás, um deles, como é que é o seu nome? É o Frank Jorge, essa figura impoluta. O Frank Jorge, que fazia parte dos cascaveletes, não é? Faz parte ainda. E eles estão com um grupo novo, um grupo de rock, aliás, o programa hoje está bem variado, né? Tem música gaúcha, tem rock, é Graforreia, olha o nome do grupo. Graforreia Chilarmônica. Vamos receber carinho pra ele, gente! Suas cartas já rasguei, as suas roupas, porém, só o nosso filho é que eu não sei o que eu vou fazer. E quase tudo eu trinquei, um novo amor eu procurei, mas seu retrato ainda insisti em sorrir pra mim. Bota o gorila no colégio interno. 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 O gorila no colégio interno. É uma brasa. O gorila no colégio interno. Grafo, rei, axila, harmônica Bota todos por São Pedro Olha, obrigado Um abraço pra vocês Quem é que duvida que vai fazer sucesso? Quem é que duvida? O TNT começou assim e fez sucesso Cascaveletes começou assim e fez sucesso, não é? Tá bom? Obrigado Gostaria de agradecer o espaço Uma vez que tem pouquíssimos programas Pra de repente as bandas mostrarem suas músicas Eu gostaria de agradecer só